O Sr. Júlio sofreu uma cromplastia parcial, prótese bipolar e a gente vai colocar ele agora de pé na posição ortostática com a mesa ortostática elétrica Se o senhor ficar tonto, o senhor avisa, tá? Tá bom, Sr. Júlio? Tá usando um triângulo abdutor para manter as pernas abduzidas Se conseguir ficar 20 minutinhos, entendeu? Significa que está liberado para andar, entendeu? Sem ficar tonto Então vamos observar aqui se ele vai ficar tonto Tudo bem aí? Toda hora eu vou perguntar se está tudo bem, tá? 10h38 10h38 10h38, vamos ver quanto tempo ele consegue ficar aqui Se o senhor sentir tonto, o senhor avisa, hein? Tá bom? Pronto, pode ficar tranquilo, não vai cair, tá? Segura aqui com as faixas Vamos aguardar aqui Ó, por respirar fundo, pode ficar com a mão à vontade Entendeu? Pode respirar fundo Vou fechar Pode fazer exercício também, Sr. Júlio, assim, ó Isso, ó Enche Solta Mas eu vejo a forma Isso 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 Assim também, Sr. Júlio, ó Isso Tudo bem? Ó, te dando um pouquinho Isso Pode acabar um pouquinho Tá tonto? Tá bom Então tá, qualquer sensação de tontura o senhor vai me avisar Tá bom? Tá tonto? Perfeito Isso Após 20 minutos Não referiu tontura Tá prontinho pra andar Sem parar Nós agora vamos transferir ele para a cama Vamos descer aqui Aproveitamos pra trocar a cama dele Então tá uma cama mais baixa Vamos soltar as tiras de proteção Vamos soltar as tiras de proteção Tira Tira a tira do quadril Vai botar o seu custo pra armar uma caminhadinha Tá merecendo Tá merecendo Já ganhou mais um grau Aqui Ó, aqui eu vou tirar o triângulo abdutor pra poder fazer transferência para a cama Agora, senhor Júlio Só vai passando aqui Vai Essa perna aqui eu seguro pra manter ela reduzida Com essa aqui, ó Isso Pode dobrar ela assim Isso Vai chegando Vai Pera, deixa eu passar ela pra cá Isso Vai 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 Graças a Deus Vai 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 Perfeito, vai Vai Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco, senhor Mais um pouco Um pouco descansado? Não Não Perfeito Tá em condições de botar pra andar Vamos ver se eu vou conseguir botar ele pra andar agora Dá uma pause Não Não, não Aí Aliás, aqui Gira mais um pouquinho pra cá Assim Perfeito Vem descendo aqui Isso 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 Bota a mão aqui E a outra mão aqui Vai andar Seu Júlio Vai andar com a perna aberta Pode ir Aberta Não pode virar pro lado de cá Entendeu? Pera atenção Ó Tá tudo bem aí, seu Júlio? Tá tonto? Tá tonto, seu? Sim Acho que é a mãe da... O que eu tenho que fazer? Olha só O senhor vai fazer assim Ó Vai andar com a perna aberta Ó Vai andar com a perna aberta Levantou Isso Vai Isso Vai Isso Tem uma cadeira aí fora? Tem cadeira? Tem? Não Não Pode ser Vai andar ali fora Vamos lá fora Isso Vai Vai andar com a perna aberta Tá, seu Júlio? Não Vai Perna aberta Isso Vai 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 chegar Ali ó A cadeira ali ó Vai sentar nessa cadeira aqui ó Sim Sim Vai Vai Segura Quando você for sentar aqui Você tem que esticar essa perna Ó Vai aqui ó Vem sentar aqui Vai 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 Tá muito bem Vai Tá muito bem Vai Tá muito bem Vai Estica essa perna aqui Estica ela Estica ela Bota ela na frente Bota ela aqui Isso Agora senta Pode sentar Vai Vai Isso Essa perna aqui tem que estar esticada ó Pra diminuir a angulação do quadril Então ele não pode girar pro lado esquerdo Pra não fazer a rotação do quadril E tem que andar com a perna aberta Sempre sentar Tem que esticar essa perna Pra diminuir a angulação de 90 graus Missão cumprida Ok